Como se diz como em inglês? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e um mensageiro da brilhagem para explicar para vocês a diferença entre as e like. Esse vídeo foi muito pedido nos comentários anteriores e eu estou aqui para atender vocês. Então vamos lá. As e like significam como em inglês. Certo, mas são comos em sentidos diferentes. Você vai usá-los em situações diferentes. Primeiro, eu quero que você pegue essas duas frases aqui. He works as a teacher. He works like a teacher. Como que você traduz essas duas frases? A primeira, ele trabalha como um professor. E a segunda, adivinha, adivinha, ele trabalha como um professor. A mesma tradução, mas sentidos diferentes. Pega a primeira. He works as a teacher. Significa que ele trabalha como um professor porque a profissão dele é professor. Essa é a função dele. Então você usa as quando você vai dizer como. Se referindo a profissão, uma função. E o like, he works like a teacher, não significa que ser teacher é a profissão dele. É a função dele. Significa que, por exemplo, ele está trabalhando ali e tal, não sei o que. E aí ele teve que ensinar alguma coisa para alguém. Ele teve que lecionar ali uma situação, uma função do trabalho. Sei lá, ele ensinou aquilo para a pessoa, mas ele não é professor. Aí você pode dizer, pô, aí ele trabalhou como um professor. Porque nessa situação ele atuou como se fosse que nem um professor. Então, traduzindo aí, seria as como de função, ou um papel, papel tipo de obrigação, uma profissão. E o like como se fosse que nem, sabe? Que nem? Que nem é tipo um like. Exemplos com as. John works as a salesman. O John trabalha como um vendedor. Ou seja, ele é vendedor. É a profissão dele. É a função dele. Mais um exemplo aqui, ó, que eu anotei na minha cola. As your teacher, I tell you what, you have to study. Ou seja, as your teacher, como o seu professor, é eu falando com você, ó. As your teacher, eu, com a função, com o papel, com a profissão de ser o seu professor, como um professor, I tell you what, eu tenho que te dizer uma coisa. You have to study. By the way, do you study? Are you studying with me? Yes or no? Ok. E antes de continuar com mais exemplos, eu peço para você já deixar o seu like para ficar feliz. Inscreva-se neste canal, ativa o belzinho e dá um tapa na orelha dele para você receber as notificações, beleza? E me segue lá também em todas as redes sociais. Gasguei, cara. E agora exemplos com like, que eu anotei aqui, ó. She is like my sister. She is like my sister. Ou seja, ela é como a minha irmã. Mas ela não é como no sentido de função. Ela é parecida com a minha irmã. Como se fosse a minha irmã. Ela é que nem minha irmã. O jeito dela agir, de falar, talvez aparentemente falando. Uma comparação. Ela é como a minha irmã. E outro exemplo aqui que eu escrevi. My parents. My parents never throw a party like my neighbors. My parents never throw a party like my neighbors. Os meus pais, eles nunca dão uma festa, né? Throw a party. Como os meus vizinhos. Que eu estou comparando aí que os meus vizinhos dão uma festa muito melhor. Então meus pais nunca dão uma festa como eles, né? Comparando. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? E é claro que você tem como, né? De comer, que é eat. Como, de como, how. How are you? Como está você? E tem o como, de as. Que aí nós entramos no tema do vídeo. Que é o como, no sentido de falar de profissão ou de uma função. E também tem o like. Que é o como, quando você for falar, quando você comparar alguma coisa com outra. Quando você quiser dizer como se fosse ou que nem em português. Alright. Agora faz o seguinte. Todo mundo grita aí junto comigo. It's homework time! Vocês vão colocar aqui embaixo uma frase com as e uma frase com like. Baseado na explicação que eu dei aqui neste vídeo. Beleza? Vocês vão comentar aqui. Não vou me fazer de besta. E não escrevi nada nesse comentário, né? Por favor. E deixe também o seu like e me segue lá em todas as redes sociais. Learners, that's it for today. Thank you so much for watching. E lembrem-se todos vocês. Mas lembrem-se. See you around. Bye. Bye. E tem o dito. E tem o dito.